O Campeonato Paulista, né? Fim de semana tem São Bernardo e Corinthians em campo e Alexandre Silvestre foi até o ABC conferir o treino. Manda lá. O São Bernardo tem muito, muito mesmo de Corinthians. Representa a cidade do trabalhador, berço do sindicalismo. Tem um público fiel, quase 10 mil pessoas por partida, a nona melhor média do futebol brasileiro. O torcedor símbolo é o também corintiano, presidente Lula. O experiente goleiro Wilson foi revelado onde? No terrão do Parque São Jorge. O zagueiro Luciano Castan está na cara, no jeito e no sobrenome é irmão do Leandro Castan, que defendeu recentemente o Corinthians. Leandro já está bem, né? Está bem, já ganhou grandes conquistas, né? Eu estou buscando o meu lugar ao sol ainda, né? Estou aqui no São Bernardo procurando fazer meu trabalho. E vamos ver, né? Se tentar seguir os caminhos dele aí já vai ser bom demais. O artilheiro do Tigre do ABC, com sete gols no Paulistão, nasceu no Corinthians. Se fizer gol no seu Corinthians, comemora, domingo? Ah, vamos ver, né? Vamos esperar chegar o jogo primeiro, jogo aí muito difícil, né? Contra um clube que me revelou. Mas o mais importante é o São Bernardo ir lá e fazer um bom papel. O supervisor técnico marcou época no timão. Lateral direito titular por cinco anos no Corinthians. Qual a principal recordação? O título de 88, que a gente venceu o Guarani, né? Tive o final de fazer um gol no primeiro jogo da final, que o Neto fez um gol de bicicleta, perdendo de 1 a 0. E aos seis minutos do segundo tempo, eu fiz o gol de empate, que nos deu a possibilidade de jogar em Campinas, para ganhar empate no jogo em Campinas e ganhar a prorrogação, que foi o caso que aconteceu com o gol do Viola. Sem falar que deve ter um montão de outros corintianos vestindo a camisa do São Bernardo na miúda, na encolha. Eu acho difícil saber isso. Tem muito. Eu acho que não, eu acho que eles vão morrer negando. Corintiano tem em todo lugar, não tem jeito. E é justamente contra o Corinthians, domingo, no Pacaembu, que esse São Bernardo pode conseguir a permanência na elite do futebol paulista com duas rodadas de antecedência. Para isso, tem que ganhar o jogo e torcer por uma combinação de resultados. Para nós, é um jogo que pode nos dar a permanência na primeira divisão. Independente de preferência de infância, de torcer pelo clube da infância, eu acho que todos os atletas que estão aqui querem representar bem o São Bernardo. A gente sabe que é complicado, é difícil jogar no Pacaembu contra o Corinthians, mas a gente vai lá para fazer um bom papel. E eu tenho certeza que os jogadores que entrarem para representar o São Bernardo vão fazer bonito. Apesar desse corintianismo todo, depois de amanhã, amigos, amigos, irmãos, negócios à parte. Vem lá, vem lá, vem lá!